Olá, olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, meu nome é Raquel Tinoco, você está no curso Rogério Renzetti. É hora de treinar, reta final. Você que já estudou teoria, você que vem estudando teoria, chegou a hora de intensificar o seu aprendizado através de questões. Para isso, nós temos um módulo de questões de legislação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Nele, nós vamos abordar tanto a legislação institucional quanto as normas estatutárias. E são questões da sua banca, não se preocupe. São questões da Fundação Getúlio Vargas. Ai, mas olha, quase não temos questões de legislação, já procurei em todos os sites de questões possíveis e não achei. Mas isso é assim mesmo, isso é normal. Como assim normal? Eu queria mil questões para treinar. Para um pouco, pensa. Quantos concursos a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro fez nos últimos tempos? Poucos concursos. Então você realmente não tem muitas questões de legislação específica. Isso acontece, geralmente é assim. Mas olha, tem solução. Qual é a solução? A Fundação Getúlio Vargas não realiza concurso apenas para o Rio de Janeiro, assim como a Fundação Getúlio Vargas não realiza concurso apenas para a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Não! Ela já realizou concurso para outras Defensorias Defensorias Públicas. Então a gente faz o quê? O que é que eu estou aqui para trazer, ou seja, o que é que eu estou trazendo para você? Questões da banca, questões que foram abordadas em um conteúdo específico para o Estado do Rio de Janeiro, mas também questões de outras Defensorias Públicas Estaduais, questões da banca são adaptadas para o seu conteúdo. É assim que a gente trabalha com legislação específica. Então não se preocupe, teremos questões suficientes para que você possa treinar o seu conhecimento, certo? Nós sabemos também que o concurseiro tem muitas despesas. Isso é um fato, isso é uma verdade. E esse módulo está com preço especial. Confira, você não vai acreditar no preço que nós conseguimos para esse módulo. É um módulo que vai abordar questões comentadas. Você vai acabar revendo a teoria através desse estudo de questões. E eu fiz aqui uma estatística para que você possa saber o que a banca já abordou dentro do seu conteúdo programático. Então, vem comigo, vamos lá. Em legislação institucional. Preste atenção, hein? Isso aqui é o foco da banca nos últimos concursos. Nada garante que a banca não aborde outros tópicos da sua legislação, outros tópicos do conteúdo do seu edital. Isso aqui foi o foco principal da banca dentro dos concursos que ela tem realizado nos últimos tempos. Defensoria pública para o estado de Rondônia, defensoria pública do Distrito Federal, defensoria pública do estado do Rio de Janeiro. Então, se você pegar as questões que a banca trouxe dentro de legislação e dentro de normas estatutárias para esses estados, você vai ver que ela focou principalmente nesses assuntos. Então, vem, perfil constitucional, princípios e garantias, organização, o que é isso? Organização é a estrutura dos órgãos, é a formalidade exigida para que esses órgãos sejam compostos. Por exemplo, regras de eleição, de escolha do defensor público geral, composição do conselho, regras da corrigedoria, ouvidor geral, quem é ele, quem escolhe, é a organização da defensoria pública estadual. E essas questões dizem respeito tanto à lei orgânica nacional quanto à lei orgânica estadual, certo? Atribuições dos órgãos. Eu sei, eu sei que esse é o tópico da matéria que vocês menos gostam, que os alunos menos gostam, são as competências, as atribuições, não tem jeito, a FGV tem perguntado atribuições nos concursos que ela tem realizado. Então, tem que estudar. Funções institucionais, prerrogativas, autonomia, regime jurídico do defensor, aquela parte final da lei que trata da carreira, dos direitos, das vantagens, do regime disciplinar do defensor público, assistência jurídica integral e gratuita, aspectos processuais também, não tem como escapar, tem que conhecer a legislação, tem que saber que a lei 1060 de 1950 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil e cair dentro desses aspectos processuais da assistência jurídica integral e gratuita. E em estatuto, que foi que a banca perguntou? Uma das abordagens da banca é o tópico principal do edital, ela já começa falando de legislação com esse primeiro tema, processo administrativo disciplinar, sindicância e inquérito, a banca gosta desse tema, provimento e vacância também foram abordados, direitos e vantagens, especialmente férias e licenças, deveres e vedações, direito de petição. Repito, não é porque a banca focou nesses assuntos que ela não possa abordar outros presentes no conteúdo do seu edital. Então, estou aguardando você para que a gente possa treinar, para que você possa consolidar o seu conhecimento e juntos até a realização do seu sonho. Então, seja bem-vindo. Até nosso próximo encontro.